Desde o começo, sempre foram os Cooks e os Pogues. Algumas pessoas têm tanto, e outras não têm nada. Sempre foi dessa forma. Até agora. Para o meu pai e para mim, o tesouro era a solução, a forma de igualar as coisas, a vitória dos Pogues. Mas chega uma hora em que você questiona se o tesouro era uma saída ou uma armadilha. Por que eu estou aqui? Você não sabe mesmo, não é? Você e seus amigos têm a chave para a maior conquista. É o Dourado. E esse, minha jovem amiga, é o meu destino. Pai? John B. É a nossa chance, filho. Ele falou de um ídolo e uma cidade de ouro. Quer dizer que tem um tesouro maior? Eu ia pegar o que era meu. Meu por direito. A gente vai mesmo, né? Lembra que você me disse que faria qualquer coisa? Tem uma coisa que pode fazer. Qualquer coisa. Pai, eu não preciso mais de você. Estamos no caminho para Eldorado. Eu acho que a gente voltou pro jogo. Parou de comemorar. A gente ainda não fez nada. É verdade. Achei que a gente tinha feito alguma coisa. Bom trabalho, seu Dourado.